Agora a gente está indo almoçar em uma churrascaria. E papo. E papo, mulher. Oi. Nossa, eu estou inchada. Quanto estão indo? A gente está indo na churrascaria almoçar. Depois a gente volta, né? É, depois a gente volta. Vamos conhecer essa churrascaria. Olha, ele arrumou no canal. Está aparecendo peru já. É. A mãe filmou o processo de peru, mas quando a gente já sabia para ele faz... É isso. E você contou para eles que ontem a gente viu uma coruja? Então, eu contei da leve. A gente viu uma coruja parada. Eu esperava você voltar para lá quando você estiver para lá. Muito longe. A gente viu muita coruja. Nossa, que vento. Ó, quem é da minha turma e assiste a mãe sabe. A gente está na sala de aproximar ali. Aí apareceu um tucano bem na janela. Ah! Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai passar pelo Ribeirão. É. A gente vai passar pelo Ribeirão. É o mesmo. Ribeirão. É um rio, né gente? É. Ela não conta, mas é um rio. Há quatro anos atrás eu fui nesse Ribeirão, quando eu era bem pequena. Eu tinha seis anos, quatro anos atrás. Dois anos atrás. Dois anos atrás. Dois anos atrás. Olha o chão de vento. Dois anos de canal? Tem um shorts aqui, ó. Dois treinta de chai. Calor, né? O Ribeirão tá... O Ribeirão tá... Os grupos ali, né? Lembra que caiu o anel? Onde? Onde caiu, pai? Na frente, né? Legal, olha ali, gente. Tem água embaixo disso ou não? Tem água aqui, gente. É, a gente tem um calímetro. Tem um calímetro, gente. Onde? Olha lá a outra. Cabeleiro, tá? É, uma louca. Ela só não consegue. Não enxerga um nada. Não enxerga. Sai devagar pra nos sofrer os cavaleiros. O cavalo caiu, atravessou ali as crianças, assim. Agora a gente já chegou na churrascaria aqui. A Yasmin tá sentada lá com o vô dela lá. Ele vai aparecer no canal só depois ele vai saber. A Yasmin sentou com o vovô lá, mas ela tá vidrada na televisão. E a Laiane e o papai é aqui, ó. Alcatra. Tá gostoso, Laiane? As cuias do chimarrão, que legal. Chega por hoje, Laiane? A Yasmin não foi. Tem lugar pra mim aí? Tem. O que você comeu? Estava bom? Estava bom Qual carne que você mais gostou? Ele falava o nome Alcatra A Yasmin gostou mais da alcatra E você, Alain? Eu não queria saber Eu não me preocupei com a Yasmin Eu não sabia que ela come pra caramba A Alain não queria nem saber o nome da carne Ela só falou assim, quero Eu não quis comer frango É mesmo, não tinha linguiça Ele trouxe um tender ali Eu peguei um pedacinho Tive uma carne Aquele que ele falou que era o O sem mundial A fábrica de tijolos É bloco o nome, né? Agora já é de noite De tarde, dei uma dormida Depois do almoço E acordei só depois Já estava anoitecendo Agora eu estou aqui na beira Do fogão a lenha A Yasmin foi tomar um banho Daqui a pouco eu vou tomar um banho Pra dormir E eu vou gravar mais pra vocês amanhã Porque daí amanhã de dia Tudo que a gente for fazer Também vou mostrar lá fora pra vocês Que aqui não tem muito o que mostrar Estou aqui na beira do fogão a lenha A gente tomou chimarrão E quem me segue lá no Instagram Está vendo tudo assim Em primeira mão, gente Porque lá no Instagram Eu mostro tudo O que a gente está fazendo Assim, em tempo real Fotos O que a gente está comendo O chimarrão e tudo mais A gente foi na churrascaria Que vocês viram, né? Então a gente não esquece Eu vou deixar passando aqui É arroba E se você não curtiu o vídeo Já deixa o seu like Não esquece, tá bom? Amanhã continua o vídeo Bom dia, gente Continuando o vlog Hoje é outro dia Estou aqui tomando O meu cafezinho da manhã Agora é nove horas da manhã Domingo Tomando um cafezinho preto Tudo feito no fogão a lenha, gente Tudo no simples E fica uma delícia E pão com manteiga Manteiga mesmo Feita aqui, ó No sítio Do lado Acordei com fome hoje Olha a paisagem que linda lá Daí hoje Eu vou descer Para mostrar para vocês Como é que está ficando a casa Lá embaixo A nossa casinha Que a gente está construindo Para registrar de perto Porque daqui a pouco Vai ficar pronta a casa E a gente vai poder ver O antes e o depois Da casinha Primeiro eu vou tomar O meu café da manhã Daí eu vou mostrar a casa E daí eu vou fazer Uma maionese aqui Que o ovo já cozinhou Deixa eu mostrar Dá tchau Dá bom dia Bom dia Tchau Tchau Olha a mãe lá Primeiro ganhou Mostra o pintinho Que você ganhou O dia sacra O dia sacra é sobre o coxa Com o coxa No forninho Já deu o nome lá Não A gente não sabia Chegar o lugar Depois você vai dar o nominho Eu escolhi dois nomes Gente Ele nasceu antes de ontem Tá comendo Um dia eu coloco meu dedo Ele veio Eu vou começar a comer Aquele era muito grossa Tem que dar Daquela quereirinha fina Que ele comprou Para comer que sou E essa é a caminha dele? É É É bem levinho Ele queima bem rapidinho Esse coisa aí É Quase a hora do almoço. Meu marido, meu sogra e as meninas foram no sítio ao lado do amigo deles. Eles ganharam milho, feijão, leite e foram lá buscar. E eu fiquei aqui, dei uma organizada nas coisas. Eu vou mostrar pra vocês, já deixei tudo em cima da mesa. Tô fazendo almoço no fogão a lenha, gente. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, acho bem legal. É bom a gente ter uma vida bem no simples, no básico, no rústico mesmo. Por fazer uma coisa diferente, pra relembrar coisas que nossos avós, bisavós, tataravós faziam. Era desta forma, não tinha luz, não tinha água encanada, era assim, era no poço. Aqui eu tenho água, né, o tanque ali fora e assim vai. Gente, eu não desci ainda pra mostrar a minha casa pra vocês, que eu vou mostrar a casa lá embaixo que a gente tá construindo. Eu vou mostrar depois do almoço, porque agora eu tô fazendo o almoço e quero mostrar pra vocês aqui, tá bom? Antes que eles cheguem. Ó, o meu sogro cozinhou enquanto eu tava dormindo, hoje bem cedo ele já cozinhou a batata, vou fazer a maionese. Eu vou picar essa cebola pra fazer um arroz. Vou fazer aquele molho da maionese que eu faço lá em casa, né, gente, que é ovo cozido e ovo cru batido com azeite. Aqui tá o alho pra mim picar e fazer o arroz. Aí eu dei uma limpada aqui, organizada em tudo. Aqui a caixa onde a gente guarda a lenha, tem lenha aqui embaixo também. E aqui tem a água que já ferveu, feijão que já ferveu. E aqui eu vou fazer o arrozinho nessa panelinha de ferro aqui. Vou fazer o arrozinho. E é isso, gente, agora eu vou começar o arroz e daí já vou começar a maionese também. Olha o cebola aqui, gente. Esse é o arrozinho nessa. E aqui eu vou começar o arrozinho. E aqui eu vou começar o arrozinho. E aí 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 Que é a entrada Tem muito O que terminar ainda Que é uma peça Uma peça E agora entrando aqui Tem outra peça Que é um quarto E a janela ali A janela do quarto. O que é aqui? É o banheiro. Então, tamanho bom, né? É que é o banheiro. Vai erguer mais um pouco a casa? Não, agora vai assim. A visão por fora da casa não dá a volta. Aqui é por fora. Estou dando a volta na casa. Janela. Aqui por fora do banheiro. Aqui? Que legal. Vocês vão fazer? Esqueceram? Que legal. Olha o galinheiro lá. Os milhos que o pai jogou com as galinhas crescem por um pé de milho lá. Ai, meu Deus. Legal. Vai subir pra cá? Vou. A gente já tá voltando embora agora, gente. Finalizamos o vlog. E a gente tá indo embora. Ainda a gente tá na estrada de chão aqui, ó. E eu já coloquei pra editar a primeira parte desse vídeo no meu celular aqui. Por isso ele não funciona a câmera. Quando eu tô editando o vídeo, carregando o vídeo, não funciona a câmera. Então eu tô filmando com o senhor Leão Marido, por isso que tá de frente. Mas a gente tá com aquela cara de cansada, né? Aí a gente tá... A Laelha tá trazendo pendinho, a gente tá trazendo leite, feijão. A gente vai pro sítio e é sempre assim. E se vocês gostaram desse vlog, já curte o vídeo. Não esquece, gente, de curtir os dois vídeos. Tem o um e o dois. Esse é o segundo, né? Se você não assistiu o primeiro, corre lá. Vou deixar aqui em cima, linkado pra vocês assistirem, tá? Eu não sei se não tá muito barulho. Agora, é... Eu quero mandar um abraço também pra todo mundo que apareceu aí no vídeo. Que é o pessoal aqui do sítio, que são pessoas que são muito queridas pra gente. Que é a Jane, as crianças dela, a Annelise, o Antony, a mãe da Jane. E todos vocês aí. Não vou falar nome, melhor não falar nome. Um abraço pra todos vocês aí de Campo Tenente. E a gente tá indo embora. Agora fiquem aí com a estrada. Agora que a gente tá indo embora pra mostrar pra vocês. E a gente tá indo embora. E a gente tá indo embora. E a gente tá indo embora.